Boa noite, me acompanha a Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, peço que vocês se inscrevam aqui no canal, para estar dando um clique neste link que eu estou passando o mouse. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, um material interessante para estar estudando para o blog de técnico, estar estudando bem na carreira e na vida. Hoje, vamos estar estudando mais uma questão de técnico. Caiu aí no ano de 2013, a prova 02, questão 05, e o assunto é contabilidade geral. Vamos estar resolvendo ela juntos. Uma sociedade empresária adota como método de avaliação do seu estoque o custo médio e ponderado móvel. Em 31 de 12 de 2012, seu estoque de mercadorias para venda estava assim constituído. Aí temos aqui o estoque inicial, o valor de R$20.000, a quantidade, 200 unidades, o valor unitário, R$100. Aí no decorrer do mês de janeiro de 2013, ocorreram as seguintes operações com mercadorias. Então temos três operações aqui, em 3 de 1 de 2013 tivemos a aquisição de mercadorias, em 12 de 1 de 2013, venda de mercadorias, os respectivos valores estão aqui na tabelinha, e em 22 de 1 de 2013, aquisição de mercadorias novamente. E no final ele pergunta, com base nas informações acima, esse considerando a incidência de tributos, o custo médio unitário utilizado para baixo de estoques em 12 de 1 de 2013 foi D. Aí temos quatro alternativas, vai da letra A, letra D de data, e vamos estar encontrando a alternativa correta. Então está facilitando isso aqui, a gente vai estar resolvendo no Excel, aqui um passo a passo, né? Peço que vocês aumentem a resolução do YouTube, para poder estar enxergando certinho o que vai estar sendo feito aqui no exercício. Do lado esquerdo eu coloco o enunciado, e do lado direito a gente vai fazer a resolução. Para estar resolvendo essa questão aqui de custo médio ponderado, você tem que estar com uma tabelinha dessa aqui para estar preenchendo. Uma tabelinha como essa que você pode estar encontrando em qualquer livro, de contabilidade básica, ou na internet mesmo, tem vários livros aí, várias dicas com essa tabelinha aqui, para poder estar resolvendo esse exercício. No caso aqui, vamos estar preenchendo elas então. Ele fala aqui no exercício que em 31 de 12 de 2012, o estoque de mercadorias para venda estava assim constituído. Tínhamos um estoque inicial de 20 mil, então já tínhamos um saldo inicial ali no total de 20 mil. A gente vai preencher aqui então, 20 mil. O custo unitário, ele fala que era o valor de 100 reais. Então você só preenche, né? Estamos copiando aqui as informações do exercício. E a quantidade, tínhamos 300 unidades. Então, esse aqui é o nosso saldo inicial, que o próprio exercício nos fala. Depois disso, ele vai falar para a gente aqui. No decorrer do mês de janeiro de 2013, ocorreram as seguintes operações com mercadorias. Em 3 e 1 de 2013, aquisição de mercadorias para revenda conforme é baixo. Então, em 3 e 1 de 2013, tivemos uma conta de 120 unidades ao custo, preço unitário, de 106,67. 106,67. O total, ele vai ser 120, que é a unidade, 120 unidades, vezes 106,67, que é o valor unitário, e mais 500 reais do frete, e mais 300 reais do seguro. Tomar cuidado aqui, né? Tem que acrescentar aí o seguro e o frete no custo das nossas mercadorias. Então, chegamos ao total de 13,600. A gente vai fazer aqui, a gente vai copiar, então, no nosso saldo total. Agora, compramos 120 unidades ao valor de 106,67, e um total de 13,600. Porém, o nosso saldo aqui não vai ficar no valor de 106,67. Ele vai ficar no valor da média dos dois, na média. Vamos pegar aqui 13,600, dividido por 120. Então, ele vai ter custado para nós 113, na verdade, na custo unitário. E aí, a gente vai fazer agora uma soma, né? A gente tinha antes 200 unidades no estoque, mais 120, né? Que a gente comprou, foi para 320. E a gente tinha as minhas primeiras unidades ao valor de 20 mil, mais 13,600, né? Que é o valor das aquisições, que ele custou para a gente. Então, vai dar um total de 33,600 no nosso estoque. Sendo assim, né? O nosso custo unitário agora vai passar a ser 33,600, né? Que é o total, dividido por 320 unidades que temos no nosso estoque. Então, vai custar 105. Então, por enquanto, o nosso saldo está nesse valor aqui, em negrito. 320 de quantidade, né? 320 no nosso estoque. A custo unitário 105, né? No total de 33,600. Lembrando que eu apenas somei aqui esses dois, né? Somei o que já tinha, né? Por exemplo, 200 que já tínhamos, com 120 que a gente comprou. Deu 320, né? Somamos aqui o valor de 20 mil que a gente já tínhamos, com 13,600 que a gente comprou. Deu 33,600. E pra encontrar a média, né? A gente pegou 33,600 e dividiu por 320, né? Que dá uma média de 105. Aí, a gente poderia continuar... Essa aqui foi a transação de 3,1 de 2013, né? A gente poderia fazer aqui a transação de 12,1 de 2013, né? Em 12,1 de 2013, ele fala que você vendeu, né? Você vendeu 180 unidades ao preço unitar de 250. Então, você vendeu um total de 250 vezes 180, né? Isso é um total de 45 mil. Porém, não é isso que ele está perguntando pra gente, né? A gente poderia estar fazendo isso aqui e continuar a tabela lá pra baixo, né? Tem as transações de 22,1 de 2013, a gente poderia preencher. Porém, não vai nem precisar fazer esse passo final aqui, porque o enunciado ele está perguntando o quê, ó? Vamos ver juntos. Com base nas informações acima e desconsiderando a incidência de tributos, o custo médio unitário utilizado para baixo do estoque em 12,1 de 2013 foi de... Então, em 12,1 de 2013 que a gente teve essa venda aqui, qual que era o custo médio unitário que valia o nosso estoque? Era 105, né? Você pode ver, né? Na data anterior dessa venda, né? Em 13,1 de 2013, na data anterior, ele valia 105. Portanto, aí é... Gabarito letra A, né? Tranquilo, é o Gabarito letra A. A de Arnaldo. Pode ir só, Arnaldo? A de Arnaldo. Então, aí é uma questão fácil de estar resolvendo, né? Ele já está apenas perguntando essa lacuna aqui da nossa tabela, né? Qual que era o custo unitário quando a gente vendeu as mercadorias? Letra A. Se ficou alguma dúvida, eu peço que envie um e-mail para o contabilidadetv, arroba.hotmail.com ou ter mais prazer em respondê-las. Também peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É muito fácil e gratuito com apenas um clique. Você tem acesso a várias questões comentadas, material interessante para estar se dando para a prova de técnica e estar se dando bem aí na vida. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na carreira. Um abraço. Falou! E aí E aí E aí E aí